Que clínica bárbara! Essa indico pra você com o maior prazer. Clínica corpo-forma completa, com tratamentos faciais, corporais, depilação definitiva, tratamento laser pra microvarizes, varizes, né, Daniela? Tem tudo aqui. Descurada de manchas, tatuagens, tudo. É uma clínica completa. Bom, apoiada por um cirurgião plástico, um cirurgião vascular, uma nutricionista, uma dermatologista, uma equipe de apoio fantástico com enfermeiros, com esteticistas. Cícero-terabetas, esteticistas. Tem tudo, né? E equipamentos sofisticados de última geração pra que você consiga os resultados tão sonhados, né? Um corpo mais cheio de formas, a musculatura mais rígida. Vem pra cá, vem fazer uma avaliação porque você vai encontrar realmente tudo o que você precisa. E em promoção melhor ainda, né, Daniela? E a avaliação é gratuita. Ótimo. Bom, já na promoção a gente tem o laser, não é? Tem o laser. Na promoção, vasos e depilação. Tá, três sessões saindo quanto? Três sessões, oito vezes, R$145. Oito parcelas de R$145. Agora, se o seu problema é a gordurinha localizada, a flacidez, a celulite, a gente tem a edomologia. Edomologia pra celulite e gordura localizada. Vinte sessões? Vinte sessões, quatro vezes R$195. Quatro parcelas de R$195. E os resultados, hein, Daniela? São bárbaros. É? Uma rendição... Uma rendição... Uma rendição... Nossa, ótimo. Eu já conversei aqui mesmo com algumas pacientes que estão super satisfeitas. Eu quero que você venha pra ficar mais feliz. Chega de reclamar. Você pode ser os resultados que você sempre sonhou. Pode conseguir aquele corpo bonito, sim. Se fizer estimulação russa, então, que vai te ajudar a acabar com essa flacidez, melhor ainda. Estimulação russa você pode fazer em todo o corpo. Abdômen, bumbum, ficar toda durinha. E aí, quinze sessões vai sair quanto? Quatro parcelas de R$150. Quatro parcelas de R$150? Tá vendo só? É fácil ficar linda do jeito que você sempre sonhou. Com uma equipe maravilhosa, com profissionais de qualidade. Vem pra Corpoforma. Eles estão te esperando de segunda a sexta-feira das? Das 8h às 22h. E no sábado? Das 8h às 18h. É na Gabriel Monteiro da Silva? 2168. É assim, do Shopping Guatemi. Lugar maravilhoso, estacionamento e preço bom. Isso é importante. O telefone daqui. 30880600. 30880600. Clínica Corpoforma, esperando por você. Liga e vem fazer avaliação. Liga e vem fazer avaliação.